Música Estamos de volta com o programa no ar, este que é o último programa do ano de 2011, dia de Natal, um dia especial pra gente, né, esse domingo. Domingo já é um dia gostoso, um dia que a gente divide junto aqui momentos especiais do programa no ar, é inédito todo domingo, e a gente nesse domingo em especial tá podendo comemorar junto o Natal. Bom, nós tivemos o ano inteiro com um grande parceiro, que foi o Yazd, Abel, Douglas, enfim, Camila, todos do Yazd, eu quero desejar um feliz Natal pra vocês. E eles encerraram o ano assim, em alto estilo, a Oscar, né, e a nossa produtora Carla Rana foi premiada, parabéns, Carlinha, melhor atriz, melhor editora de vídeo também, se não fosse, né, Carlinha, negócio ia pegar mal aí pra você. Parabéns pelos prêmios, parabéns pelos premiados e parabéns pela iniciativa, e claro que nós estivemos lá acompanhando o tudinho de perto, vamos ver. Música O Oscar é assim, o encerramento em grande estilo, onde os alunos podem vivenciar aquilo que eles passaram o ano inteiro aprendendo em sala, né, E o envolvimento, a dedicação, o resultado dos filmes, a participação das famílias, dos pais, assim, é emocionante, eu tô super emocionada, né, o auditório lotou, assim, superou as nossas expectativas. E esse é o nosso objetivo mesmo, de coração, a gente tem uma escola de idiomas, né, ensinamos inglês, espanhol, agora francês, mas no fundo, no fundo, o que a gente tem dentro da nossa escola é uma grande família, as pessoas, os alunos gostam de estar lá, a gente adora estar lá com os alunos. Então, assim, não tenho palavras, estou emocionada mesmo. Abertíssimas as matrículas, as aulas vão até o dia 8, mas a escola está aberta normalmente até o dia 22 de dezembro, depois dia 3 de janeiro, dia 2 de janeiro, já retornamos, né, as atividades, as matrículas estão abertas. Quem vier ainda até o final do ano, nós estamos garantindo os valores desse ano para o ano que vem inteiro, né, a partir do início do ano tem aquele reajuste normal de todo o segmento. E estamos tendo uma receptividade muito boa, né, a nossa escola é nova, fizemos um ano agora em novembro, mas assim, os nossos alunos estão trazendo mais alunos e nós estamos muito felizes. Viemos empreender em Santos, em busca de qualidade de vida, né, e é uma alegria, hoje, contar com uma equipe já de mais de 20 pessoas na escola e 400 alunos para o início do semestre, assim, não tenho o que dizer, né, muito, muito bom. Gente, vem, vem conhecer o IASD, vem conhecer a nossa escola, a nossa equipe, o nosso trabalho, o diferencial do nosso trabalho está no amor, no amor para o que a gente faz e o ano que vem a gente quer vocês aqui participando do segundo iOscar do IASD Ponta da Praia e vivendo com a gente esse momento, assim, que é emocionante de ver o resultado de um trabalho da equipe, dos professores e da dedicação dos nossos alunos. Foi muito legal, meu, porque a gente se dedicou, a gente trabalhou, foi super bacana pra mim, foi uma experiência que, tipo, eu vou aguardar pra sempre. Foi muito, como é que se diz, difícil, entre tantos cantores e atores, a gente escolheu justa Katy Perry. Foi muito legal, uniu bastante a nossa turma e a gente se divertiu pra caramba. A gente se uniu e tentou pensar, assim, numa forma diferente que todo mundo se interessasse, então a gente pensou em falar sobre Santos, pontos turísticos. Ah, eu queria agradecer ao Márcio, que sempre ajudou a gente em tudo, ao Christian, que também sempre apoiou em todas as coisas, até no trabalho ele ajudava a gente e tudo. E agradecer a todo mundo, a todos os nossos amigos de classe. A gente interage mais com os participantes, com o seu colega, então a gente cria um clima mais, assim, amigável, mais familiar. Então a gente acaba falando mais, soltando mais durante as aulas. Eu acho bem interessante. Ah, a gente ganhou, eu participei de um vídeo de espanhol e de um de inglês. O de inglês, a gente ganhou de melhor produção de filme, de roteiro original a gente ficou empatado com o de espanhol que eu fiz. Não sei, de edição a gente também ganhou. Foi uma coisa bem bacana, assim, de trabalhar. Ah, pô, obrigada, assim, foi uma coisa legal, bem interessante. Nenhuma escola faz um trabalho assim, foi bem interessante. Foi divertido, assim. Ah, não sei, eu acho que falar para os amigos, ah, ganhei um Oscar, acho que é legal. E é uma oportunidade que acho que só o Iage para dar mesmo. Foi super divertido de fazer, a gente acho que ficou bem mais unida depois disso. Acho que a ideia foi super legal também. E acho que, sei lá, foi bem divertido, assim, a gente ficou bem amiga depois disso. E acho que é continuar essa amizade. Ah, quando eles disseram que tinha que usar a língua e a gente está no primeiro ano de espanhol, foi assim, a gente não sabia muito o que fazer. A gente ficou meio em choque, não sabia se fazia ou se não fazia. Mas aí a gente começou tendo as ideias e aí depois ficou fácil de praticar. O Christian, o nosso professor, ajudou bastante também. Acho que foi normal, assim, foi bem legal. Na verdade, quem foi o nosso roteirista foi o Giovanni. A gente fez uma semana de antecedência, então foi muito difícil que eu fiz o vídeo, a edição do vídeo, no mesmo dia que tinha que entregar e foi uma correria. É legal e é divertido, é diferente também. Uma ideia muito legal, que aglutina toda a família, todos os alunos, professores, os colegas, né? Achei muito interessante. Espero participar do ano que vem e ganhar mais alguns, se Deus quiser. Olha, eu queria agradecer, primeiro dizer que eu estou muito feliz no IASG. Eu criei uma espécie de família lá no IASG. Eu tenho amigos desde o primeiro semestre, cultivei amigos, você em particular. Os professores são muito legais, o Márcio é uma pessoa muito gente boa. O pessoal da escola, secretárias, todo mundo gente boa. Eu queria aproveitar a oportunidade e desejar a todos um feliz Natal, um feliz 2012. Espero que estejamos todos juntos o ano que vem na escola.